Olá, você provavelmente já conhece a caçanha do Pará, mas você já ouviu falar da árvore que produz essas sementes? Das espécies que interagem com ela e da importância dessas interações? Eu sou a Lucirene Rodrigues, doutorando em Biologia Vegetal pela Unicamp. Eu sou Romulo Maziero, mestre em Biologia Vegetal pela Unicamp. Juntos com a Lilian Salles, pós-doutora do Departamento de Biologia Animal da Unicamp, nós publicamos um artigo em que tratamos do impacto que as mudanças climáticas podem ter sobre as interações entre a caçanheira do Pará, as abelhas que polinizam suas flores e as cutias que dispersam suas sementes pela floresta amazônica. A caçanheira do Pará é uma árvore nativa da floresta amazônica com grande importância social e econômica para a sobrevivência de inúmeras famílias locais. Esta árvore precisa de abelhas para polinizar suas flores e produzir seus frutos. Esses frutos abrigam as sementes, que são as caçanhas do Pará. Elas são dispersas por cutias que as enterram e garantem que nasçam outras árvores. As mudanças climáticas podem tornar o ambiente nativo das espécies inapropriado para sua sobrevivência e podem também afetar as interações entre as espécies. Nesse sentido, a partir de características climáticas dos locais onde ocorre a caçanheira do Pará e onde são encontrados os animais que interagem com ela, as abelhas e as cutias, nós conseguimos prever possíveis alterações na ocorrência dessas espécies, causadas por mudanças climáticas até o ano 2090. Como as espécies têm certas exigências ambientais para sobreviver, as mudanças climáticas podem tornar os locais onde elas vivem inadequados para elas. Como resultado desse estudo, nós prevemos que as mudanças climáticas somadas ao desmatamento podem ter pouco impacto sobre a distribuição das cutias no futuro, mas podem reduzir as áreas onde hoje se encontram ao mesmo tempo castanheiras do Pará e as abelhas que polinizam suas flores. A redução nas áreas onde essas abelhas se encontram pode impactar a renda de inúmeras famílias tradicionais da Amazônia que dependem da coleta e comercialização da caçanha do Pará.